A história da criação. No primeiro dia, Deus fez a luz, ele separou a luz da escuridão e chamou-a de dia e noite. No segundo dia, Deus entregou um céu chamado paraíso. No terceiro dia, Deus fez a terra seca e os mares. Ele fez plantas e árvores crescerem. Deus fez o sol, a lua, as estrelas. Este foi o quarto dia. Também colocou criaturas vivas na terra e na água. Ele fez os pássaros voando no céu. Então, o quinto dia correu bem. Deus fez um homem a sua imagem e semelhança e viu que tudo o que havia feito era bom. Então, o sexto dia foi feliz. No sétimo dia, Deus descansou. Ele abençoou o sétimo dia e santificou.